Olá, eu sou a Baliza Luana Barbosa e eu sou a Baliza porque eu amo dançar e eu danço desde quando eu sou pequena e eu sempre gostei disso, dos meios de bandas e fanfarras e eu sempre quis entrar, mas entrei faz pouco tempo e é isso, e se inscreve aí no canal Baliza Show pessoal, muito obrigada E aí Estamos no sétimo Copa Band, Itaquera, com a baliza? Luana Barbosa. Ok. Luana, de qual corporação você é? Lira Santana de Parnaipa. Ótimo. Quantos anos você tem? 14. Novinha. Quantos dias de treino você tem na semana? Ah, eu... com a banda? Sim, com a banda. Eu tenho duas e eu faço ginástica e balé a semana inteira. Baliza completa também. Quais são suas expectativas para o concurso? Ganhar, né? E o que você está achando dele até agora? Muito bom. Está legal. Está ótimo. Essa foi a baliza Luana. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.